Canal Dublo Imitando apresenta Palmeiras campeão e tem festa na lama O Palmeiras conquistou mais um caneco Os infeliz estão com a gota serena da molesta dos cachorros doidos Ganhou o primeiro jogo fora de casa, João Foi lá no sulete Foi 1x0, gol de muleira do zagueiro Renato ficou mais preocupado que mãe de juiz Daqui a pouco a gente fresca mais com a cara dele Aí veio o jogo decisivo O Grêmio tinha que vir pra cima e levou perigo Mas o Verdão tava imprensando o Grêmio Até abriu o placar Mas tava o quê? Impedido O furunco no braço esquerdo do jogador do Palmeiras foi na frente, João Ouvi dizer que com pressa de inhame e chá de limão abaixa o caroço O Tricolor veio pra cima porque precisava fazer gol Até fez uma jogadazinha bonita Mas no fim das contas Não deu em bosta nenhuma Enquanto o Tricolor não fazia, o Verdão vinha quente E esse outro? Esse goleirinho trabalhou mais que o servente de pedreiro da Muralha da China Nesse aqui ele só sentiu o ventinho da bola no pé do vidro Aí veio o lance do primeiro gol E olha que curioso, Chico O Infiteto empurrou o jogador e quem caiu foi ele Caiu de maduro, João Marcelo Veiga deu passe pra Wesley que abriu o placar 1x0 o porco Chico e João Grilo tão cansados de avisar Quem não faz, leva a peia O Grêmio tava sofrido, tinha que fazer 3 gols Aí os jogadores tavam tudo quebrando a bola Olha esse contra-ataque, Chico O Grêmio perdeu a bola e se abestalhou Aí o que o porco fez? Aumentou a peia e deixou o Tricolor gaúcho mais encolhido que pinto no frio Gabriel Menino fez 2x0 e mandou o Tricolor de volta a pé pra casa Até a pé nós iremos Eita que o Palmeiras ganhou dinheiro que só apeste Ai João, dá pra comprar um monte de carne guisada e cuscuzinho com leite É, o nosso grupo mereceu Já mostramos que temos o melhor time do Brasil Só não vê quem não quer É, esse ano eu só consegui ganhar o gauchão Mas pra ganhar o gauchão você tem que ter o melhor time do Brasil Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com a galera e nos siga no Instagram